Bom pessoal, boa tarde a todos, estamos aqui reunidos em nome do bodybuilding brasileiro, em nome do esporte brasileiro, é sempre um motivo de muita atenção trazer aqui para um pronunciamento, para um comunicado, um dos principais atletas do cenário bodybuilding mundial hoje, o melhor atleta do bodybuilding brasileiro hoje, o Rafael Brandão, o qual nós temos muito orgulho e temos muita honra em tê-lo no time como atleta representando a Darkness e representando o Brasil nos palcos do bodybuilding pelo mundo. A gente sabe o quanto é importante a competição, o Mr. Olympia, no cenário mundial do bodybuilding, a gente sabe o quanto essa competição tem de história e traz de credibilidade, traz mais de alto nível, competitivo para o esporte. A gente sabe o quanto o Mr. Olympia é o objetivo de qualquer atleta, é o sonho de qualquer atleta no bodybuilding hoje. E não podia ser diferente entre os brasileiros, não podia ser diferente como objetivo esportivo da Darkness e da Integral Médica. Por isso nós montamos um time gigante com atletas excelentes e aqui representado pelo maior atleta brasileiro, Rafael Brandão. É importante que nós dizemos o quanto foi difícil para nós, ao longo desse ano, a luta e a busca pela vaga do Mr. Olympia. Um ano de bastante incerteza, um ano onde a saúde passou a ser um motivo de muita atenção e a saúde é sempre questão importante em se tratando de esporte, principalmente um esporte como o bodybuilding, onde o atleta precisa estar em 100% da sua performance, em 100% da sua preparação para que consiga o resultado esperado. Então a saúde é sempre um motivo de atenção, é sempre um motivo de estar em primeiro lugar nas atenções aqui com relação aos dirigentes, com relação a toda a nossa empresa. E a gente sabe o quanto é difícil o trabalho de cada atleta e a gente sabe o quanto é importante o auxílio da empresa nesse objetivo maior que é buscar a classificação para uma competição gigante, para a maior competição do mundo bodybuilding como é o Mr. Olympia. E a gente sabe que o ano foi longo, foi difícil, nós buscamos em meio a incertezas por conta da pandemia, por conta de toda essa crise mundial com relação à saúde, eventos desmarcados, competições classificatórias desmarcadas, o Olympia adiado e a gente sempre ali buscando em meio a tantas incertezas o nosso posicionamento, o nosso destaque frente ao esporte, buscando sempre a atenção ao Rafa como melhor atleta brasileiro e o atleta mais próximo a buscar essa classificação. E até que essa classificação chegou, motivo de muita comemoração, motivo de muita festa por todos nós brasileiros, motivo principalmente de tanta festa e muito orgulho, porque após 30 anos um brasileiro novamente pisa no palco do Mr. Olympia. Depois de 30 anos nós vamos ver um brasileiro tendo a chance de representar o Brasil numa competição como o Mr. Olympia, a competição mais importante desse cenário. Motivo de muito orgulho para todos nós, da Integral Médica, do time da Darkness e também para todo brasileiro. Mas a gente sabe que isso, além de ser um motivo para a grande comemoração, é um motivo de muita atenção, porque requer uma preparação ainda maior do atleta. Não basta só você buscar a classificação, você ganhar a classificação, você ter direito a competir no Mr. Olympia, mas você tem que se preparar muito bem, tem que dar continuidade à sua preparação, ao seu estado preparatório para chegar na melhor forma nessa competição, que é a competição mais importante do mundo. Então a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto o atleta tem que estar focado, dedicado, pensando somente nessa competição. porque sabe o quanto pesa ali representar um país todo como o Brasil, o quanto pesa ali representar a nossa marca Darkness, a nossa marca Integral Médica e todo o povo brasileiro na torcida, na esperança, para finalmente, então, conseguir ver o Brasil lá em cima novamente. Diante de todo esse cenário, diante de toda a importância da classificação e da importância de uma competição como o Mr. Olympia, nós decidimos, então, nos reunir aqui hoje para fazer um pronunciamento, um comunicado especial do Rafael Brandão a todos vocês do Brasil, a imprensa brasileira. Robson, por favor. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Realmente, 2020 está sendo um ano de muitas surpresas, coisas boas, coisas ruins também. E esse ano, dentro da Integral Médica, a empresa está investindo no esporte cada vez mais, como em outros esportes. A empresa viu que o bodybuilder precisa ser estruturado e precisa ser levado de uma maneira mais séria. E dentro desse ano, a empresa montou uma comissão técnica com departamento médico, fisioterapia, psicólogo, manager, pessoal do YouTube também para dar todo esse suporte aí para os atletas. Então, hoje, a Integral Médica tem um suporte por trás desses atletas. E o fato de a gente estar aqui hoje numa coletiva de imprensa já vem desse novo modelo de esporte, do trabalho que a Integral Médica passa para o atleta. Então, estando aqui hoje, em um ano tão difícil, e a gente conseguir sair ainda por cima por várias diversidades, conseguimos a vaga para o Olímpia. O Rafa estava num período, quando a gente entrou na empresa, de muitas incertezas. A gente um dia sentou lá na cadeira da Overal, e em 30 minutos eu falei assim, Rafa, vamos para a Europa? Meu Rafa, será que a gente consegue entrar? E aí a gente começou um projeto em cima disso. Em 30 minutos ali, eu liguei para a empresa, falei com o Carlos Tomaiolo, e a gente falou, vamos? Aí o Rafa falou, dá tempo, Rafa? Nós tinha, acho que seis ou sete semanas, já ligou para o Aceto, já ligamos para o Carlos Tomaiolo, e já a empresa, no mesmo momento, falou, não, vamos, se dá para ir, vamos. Já entramos em contato com o organizador do evento, falou se tinha possibilidade de a gente conseguir entrar. Criamos uma missão alicante, onde o Rafa teve que viajar para Portugal, ficar, passar um tempo em Portugal, conseguir entrar pela fronteira, pela seca, por carro, e conseguimos entrar, e conseguimos os nossos objetivos, junto com os outros atletas que lá estavam. Então, assim, isso é muito legal de resaltar que a empresa sempre está ao lado do atleta, sempre está apoiando o atleta. E hoje, junto com essa comissão técnica, junto com a empresa, a gente tem um recado aqui para transmitir para vocês, eu vou passar aqui a palavra para o Rafa, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, e assim que o Rafa falar, a gente passa a palavra para vocês, para fazerem perguntas. Obrigado. Bom, pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, na sala, e a todos vocês que estão presentes aí na live também, acompanhando esse momento. Bom, como vocês sabem, em 2020, não é novidade para ninguém, foi um ano muito difícil, mas, mesmo com tantas dificuldades, eu tenho muito a agradecer a 2020, porque ele me ensinou muitas coisas, me fez amadurecer de uma maneira muito rápida, lidando com todas essas adversidades. Um ano em que todos nós, todos nós atletas, a maioria de nós atletas achávamos que estava perdido, e eu ainda consegui ir lá e fazer esse show e conseguir a minha classificação. Então, eu quero agradecer muito a empresa integral médica da Agnes por me apoiar em todos os momentos, e mesmo nesses momentos de incerteza, que a gente não sabia se entrar lá na Espanha ou não, eles estavam do meu lado, estavam dispostos a investir uma grana alta para a gente fazer essa viagem, porque tudo subiu, o preço dessa pandemia, então, realmente, a empresa está do meu lado, está me apoiando, está sempre apoiando os meus objetivos e os meus ideais. Então, muito obrigado ao Cardão aqui representando a empresa, ao Opsom também representando a empresa. Só tenho a agradecer por todo o apoio e todo o suporte que vocês me dão e por acreditarem tanto no meu trabalho. Fico lisonjeado por ter uma empresa de um porte tão grande, acreditando tanto no meu trabalho. Então, isso me motiva a cada dia. Vamos lá, que a notícia que eu tenho para dar aqui para vocês hoje, eu estou com o coração um pouco apertado para dar essa notícia, mas, graças a Deus, hoje eu tenho a maturidade para entender que é necessário eu fazer isso. Como vocês sabem, eu fui para lá, para a Europa, consegui a minha vaga para o Mister Olímpia, fiz uma preparação apertada de sete semanas e, mesmo assim, a gente, graças a Deus, conseguiu essa vaga. A gente fez um trabalho muito bom e trouxemos essa alegria, essa conquista para o Brasil. É algo que a gente esperava há muito tempo, todos nós, não só atletas, mas todos os amantes do fisiculturismo. E essa sensação veio, essa sensação de conseguimos, gravamos o nosso nome lá na história. A lista de 2020 vai estar lá para sempre, Rafael Brandão classificado. Então, a gente foi lá, conseguiu fazer esse feito e, infelizmente, voltando para o Brasil na viagem, eu contraí o Covid, né? Uma doença que está aí afetando não só o Brasil, mas mundialmente, né? E foi muito difícil, eu achei que, por eu ser atleta, que está em forma, e eu achei que, por ser atleta, né, por estar em preparação, por estar em forma, meu condicionamento físico muito bom, né, sistema respiratório estava bom, eu não ia ser tão afetado, mas eu fui muito afetado, eu acredito que pelos meus fatores, já genéticos, meus problemas de respiração, né, bronquite, nite, sinusite, eu fui muito afetado e fiquei de cama ali a primeira semana, sem conseguir fazer nada, a segunda semana eu consegui melhorar um pouco, até que deu os 14 dias, né, do Covid, eu fiz o exame e já não estava mais com o Covid, mas os sintomas ainda continuaram em mim, e aí foi onde o meu médico, lá de Curitiba, decidiu da gente fazer uma tomografia, e é onde a gente encontrou ali uma mancha no pulmão, nada muito grave, nada de se preocupar, nossa, vai vir a acontecer algo grave, não, mas que infelizmente atrapalhou bastante o meu rendimento como atleta, a gente sempre leva o físico no máximo, né, então, eu não, até hoje eu ainda não consegui voltar a treinar, não consegui voltar a minha preparação, a minha rotina que eu deveria ter feito para competir no Mister Olimpio, o Mister Olimpio é o maior campeonato do mundo, o campeonato mais importante, então acredito que tem que ser a melhor preparação do mundo também, então, mediante essa situação de saúde, juntamente com o meu médico e com toda a equipe da Integral Médica, a gente optou por não continuar a preparação e não ir para o Mister Olimpio 2020. Foi difícil tomar essa decisão, porque eu já venho há anos, né, trabalhando para conseguir essa vaga, trabalhando para estar lá no Mister Olimpio, e é difícil aceitar no começo que quando você tem a possibilidade, você conquistou a vaga, você não consegue fazer o trabalho para estar lá, mas eu tenho comigo desde o início da minha carreira que duas coisas são prioridade na minha vida, primeiro minha família e, seguramente, saúde, porque sem esses dois pilares, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, eu posso estar lá no topo, se eu não tiver minha família e não tiver com saúde, eu não tenho nada na vida. Então, mediante toda essa situação, a gente decidiu e optou por não fazer o Mister Olimpio 2020 e cuidar dessa parte da minha saúde, né, eu estou refazendo os exames semanalmente, e a cada semana eu venho tendo um progresso, venho melhorando, já estou, já voltei a treinar, não no ritmo de preparação, mas já voltei a treinar, isso é um passo positivo, e mediante também essa situação, eu fui investigar um pouco mais a fundo em relação à minha respiração, que já não era das melhores, e quando eu cheguei no médico lá em Curitiba, ele falou que eu tinha que operar o quanto antes, o meu desvio de séptico era muito grande, e isso foi um dos fatores que fez com que o Covid afetasse tanto, assim, o meu rendimento, por causa da minha oxigenação, a minha má respiração pela boca, não tinha uma oxigenação o suficiente para eu ter o rendimento certo, então talvez se eu já tivesse operado isso antes, não teria sido tão grave assim, mas eu acredito que na nossa vida nada é em vão, nada é por acaso, tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo, tem um porquê, então eu acredito muito em Deus também, então se não é a hora de eu pisar no palco do Mestre Olímpia, eu aceito isso com maturidade, e acredito que isso vai ser por um bem maior, eu quero chegar no palco do Mestre Olímpia, eu acredito que eu tenho potencial para chegar no palco do Mestre Olímpia e fazer uma estreia surpreendente, então eu não queria voltar, por exemplo, a treinar agora e competir daqui cinco semanas, sem eu estar em forma, sem eu estar no meu melhor, então a gente não vai fazer o Olímpia 2020, agradeço a todos vocês que me apoiam, que estão comigo sempre, que sempre me incentivam, juntamente ao lado da Integral Médica, que é a empresa que me dá o suporte, vocês também me dão esse suporte, se isso aqui está acontecendo hoje, é por conta de vocês também, pelo crescimento do esporte, fico muito lesangeado em fazer a primeira coletiva de imprensa, dentro do Fisiculturismo Brasileiro, e acredito que com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, o esporte vai crescer cada vez mais, e podem acreditar que em 2021, eu vou voltar ainda melhor e representar vocês, representar a Integral Médica, representar o nosso esporte, da melhor maneira possível perante ao mundo. Então, essa notícia que eu tenho para dar para vocês, espero que vocês nos apoiem nessa decisão, e muito obrigado a todos, vamos passar a palavra para o Robson aqui agora. pessoal, vamos abrir as perguntas agora para a imprensa, e vamos fazer uma pergunta por vez, e daí se tiver mais a necessidade, a gente retorna com outras perguntas, tá bom? Rafa, primeiramente, te dou os parabéns pela decisão, que eu acredito que seja o mais correto, como você bem falou, saúde, família, cabeça em primeiro lugar, e antes de repórter da musculação, eu sou um fã do esporte, então, assim como todos que estão assistindo agora, o sentimento é um pouco de tristeza, porque a gente queria muito ver você lá, a gente estava tentando fazer o máximo da massa possível para te empurrar lá com mais força, mas se você realmente não está bem, a gente aceita isso e entende com certeza da melhor maneira possível. Queria saber de você qual foi a sua reação, acredito que teve uma dupla reação ao conquistar a vaga com o Mr. Olympia, desse ano, queria saber a sua alegria de conquistar, e saber se você ficou triste de conquistar ela, não sendo uma vitória, porque eu sei que você gostaria muito de chegar no Mr. Olympia com a sua primeira vitória, e acredito que isso te motiva para o ano que vem voltar ainda melhor, para conquistar a sua vaga através de uma vitória. Queria que você nos falasse como é que foi esse sentimento, quando você conquistou ela, e o que você já está pensando para o ano que vem, a sua estratégia, o que te motiva a entrar em 2021 com ainda mais força. Lugão, primeiramente queria te dar os parabéns pelo trabalho que você faz de repórter do nosso esporte, eu acho que isso teve um peso fundamental para o crescimento do nosso esporte, então muito obrigado pelo seu trabalho. E respondendo a sua pergunta, foi um sentimento de conquista, porque independente de não ter sido a vitória, foi um campeonato em que os critérios eram até eu ter sido colocado, estarei classificado no Mr. Olympia, e eu acredito que eu estava preparado, fui lá e fiz acontecer e conquistei a vaga. É claro que eu tenho comigo desde sempre que eu... Acabou de novo. que eu queria ir para o Mr. Olympia com uma vaga. Que eu queria ir para o Mr. Olympia com uma vaga. Então, vou trabalhar em cima disso agora, eu acredito que para 2021 eu vou conseguir evoluir ainda mais, vamos voltar todo o projeto lá de fazer um trabalho com o Flex, já está me esperando lá inclusive, então a gente vai ter a possibilidade de trazer um físico ainda mais maduro, com um ano a mais de treino e vou em busca dessa vaga através da minha vitória, que é o que eu realmente sempre almejei desde o início. Desde o início eu sempre almejei que eu não queria ir para o ponto, eu queria ir por uma vaga conquistada com uma vitória. E eu acredito que cada vez eu estou mais perto dessa vitória, cada vez está mais perto disso acontecer, então por isso que num contexto geral eu vejo essa situação que nada é em vão. O fato de eu não estar indo para o Mr. Olympia esse ano, tem um porquê no final, que Deus sabe o porquê, então a gente tem que só entender e concordar, né? Então em 2021 eu vou em busca dessa vaga por uma vitória e assim que eu tiver 100% da saúde, que os médicos falarem, Rafa está 100%, pode acelerar, que eu senti também, né? Porque tem aquela de você ver o exame, no exame está lá tudo muito bem, tudo certo e você ainda está no processo de recuperação. Então na hora que eu sentir que eu estiver 100%, eu vou começar a minha preparação para 2021. Então acredito que o meu primeiro campeonato em 2021 vai ser o Arnold Classic Brasil, que era para ter acontecido esse ano. Infelizmente a gente não pôde fazer, então em 2021 eu acredito que a gente vai trabalhar em prol disso, em prol de uma vitória e chegar no Mr. Olympia com outro peso. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho e da Agra, e da Agra, e da Agra, e da Agra, e da Agra Médica por organizar esse evento. Eu acho muito importante a gente dar esse destaque ao nosso esporte, né? E nada mais justo do que com o Rafa Brandão, que iniciou aí sua caminhada para o Olympia. Em uma recente live no Generation High no Brasil, a gente estava discutindo a questão do seu físico em relação aos demais atletas, com a presença de Milos Sácer, que é um dos grandes nomes do bodybuilding internacional, desde a década de 90. E ele destacou muito a importância de comparar o seu físico, de ter a oportunidade de ver o seu físico no palco do Olympia, de comparar ele com os atletas então favoritos, né? No top 5, top 6. Você acha que você não estaria perdendo essa oportunidade, não citando o Olympia, mesmo que não esteja no seu máximo, né? Por conta da sua comorbidade, mas, ao mesmo tempo, tendo esse know-how, esse aprendizado, para que em 2021 você conseguisse trazer o 100% na raiva ou não? Leandro, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho também com o Generation High. Respondendo a sua pergunta, sim, eu vejo como uma oportunidade que eu não vou poder aproveitar, né? de estar lá ao lado dos melhores no Mr. Olympia, mas eu também já estive ao lado dos atletas que competem no Mr. Olympia em outros campeonatos, né? Então, eu já vi a diferença de volume que eu preciso alcançar para ser competitivo com esses caras. e eu acredito também que eu fazendo isso daqui um ano vai ser melhor para mim, principalmente pelo fato de eu conseguir ter mais maturidade, pelo fato de eu conseguir colocar mais volume. Eu acredito num bodybuilding que é o que eu admiro, que é o que eu vejo como admiração, que é o físico com estética e o volume. Então, o meu objetivo, desde sempre, no fisiculturismo foi trazer de volta a estética do old school com o volume do fisiculturismo atual. E é claro que o trabalho desse leva tempo, é claro que o trabalho desse demora, porque é mais difícil de ser feito, porque eu não posso exagerar na hora de fazer o meu off, ganhar volume exagerado, eu perder minha renta de cintura, eu perder toda a minha estética, que eu acredito que é o ponto forte do meu físico, que é o ponto que, inclusive, chama a atenção dos atletas lá fora, todos os atletas que me acompanham lá de fora e que eu já tive a oportunidade de conversar com o Jay, com o Flex, com o Milos, com outros atletas, a própria o Arnold Schwarzenegger, o que admira eles é a minha estrutura, a minha linha. Então, eu quero trabalhar o máximo possível em cima disso, porque é o que eu acredito no bodybuilding do futuro, o que a gente vem vendo cada vez mais são os questionamentos por físicos que são grandes, mas às vezes não estão bem condicionados, às vezes não têm uma estética legal, estarem ainda no topo do esporte. Então, eu acredito que isso vai mudando, cada ano que passa está mudando cada vez mais, e eu quero ser o cara em que realmente fez essa chave virar. Só que para isso eu preciso de mais tempo. Eu sei que eu tenho um físico bom, mas eu sei também o que eu tenho que evoluir. Eu ainda não estou no áudio do meu físico, então eu acredito que em cerca de dois a três anos eu começo a entrar no áudio do meu físico, e aí sim é onde eu vou colocar, vou estar vendo, vou estar executando, na realidade, todo esse meu planejamento de visão do bodybuilder. Então, eu acredito que em 2021, o Rafael, que vai ser colocado lá, do lado dos melhores do mundo, vai ter um... vai impressionar um pouco mais do que o Rafael de 2020, que viria de uma situação pós-Covid, com uma viagem para o México, fazendo uma quarentena de 15 dias, sem autorização médica para viajar, então eu estaria correndo na contramão do que eu acredito, como esporte, como saúde. Assim, o... Realmente, você já esteve presente em palcos muito competitivos desde o seu primeiro show, mas assim, ver ao lado do Phil Heath seria algo grandioso, e a gente sabe que o Phil Heath provavelmente seria o último ano dele se ele conquistar o seu oitavo título. Então, era esse... esse desejo que eu acredito que os brasileiros tinham que te ver do lado do melhor físico da última década, que é o Phil Heath. Ao mesmo tempo, você está tomando uma decisão que está destruindo o sonho de uma nação. Há 30 anos, estamos esperando essa classificação de um atleta open da Royal Building. Você... o que você vai... como você vai lidar com os haters? Porque vai ter muito. com relação a competir com o Phil, é... assim, como você mesmo falou, se o Phil ganhar, é o último ano dele, então... eu considero que ele não é um atleta da minha era. Acredito que a era Rafael Brandão é a próxima era, que é que vai entrar junto com o Egg, junto com os atletas da minha idade. Então, seria maravilhoso, lógico, me comparar com o Phil, estar ao lado dele, né, um cara que eu admiro, como físico, como atleta, sensacional, e... mas infelizmente tem coisas que a gente tem que abrir mão, né, não posso pensar só... Ah, preciso me comparar com o Phil Heath, foda-se, minha saúde, é... eu tenho as minhas prioridades. Então, infelizmente, isso não vai acontecer esse ano. Se ele continuar em 2021, talvez aconteça em 2021, mas eu acredito que mais grandioso que isso ainda do que competir com o Phil Heath, que é um grande atleta, vai ser poder competir com o Flex, que além de ser um grande atleta, é meu amigo, a gente vai fazer um trabalho junto pra pisar no palco do Mister Olímpia. Então, eu acredito que isso vai trazer ainda mais felicidade pra nós, atletas brasileiros, do que simplesmente estar lá ao lado do Phil Heath. E com relação a redes, eu acredito que isso não vai acontecer porque as pessoas entendem muito bem o trabalho que eu faço desde sempre. As pessoas sabem que eu vivo pra isso, eu vivo pelo esporte. O esporte não é um hobby, é o meu trabalho. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo pra trás, pra dar dois pra frente. E é isso que eu tô fazendo no momento. E as pessoas esperam de mim que eu seja o Mister Olímpia um dia, que eu esteja no Mister Olímpia e um dia, isso vai acontecer. Mas, também, o que a gente tem que entender é que tudo tem um tempo pra acontecer. Principalmente, você competir na categoria Open, que é o máximo do fisicoturismo, a Fórmula 1 do fisicoturismo. Então, isso requer um tempo. Se a gente for relembrar bem as histórias, as carreiras dos maiores atletas da categoria Open, como o Jay Cutler, como o Rony Coleman. O Jay Cutler foi pro seu primeiro Mister Olímpia aos 29 anos. O Rony Coleman também, aos 30 anos. Então, essa carreira que eu tenho na minha mente, chegar no Mister Olímpia aos 29, 30 anos, então, consegui a vaga aos 27. Já antecipei muito o que eu tinha planejado. E talvez algumas pessoas não entendam isso, mas eu não posso agradar todo mundo. Porque eu tenho que fazer as minhas decisões, eu tenho que fazer as minhas escolhas ao lado das pessoas que me acompanham, realmente, que é a Integral Médica, todo o meu suporte, toda a minha família, todo o meu acompanhamento médico, que é o que vai saber realmente o que é bom pra mim ou não no momento. Então, nesse momento, lógico, eu queria estar muito participando do Mister Olímpia. esse é o meu maior sonho. Mas, infelizmente, não é a hora. Então, eu tive que aceitar isso, eu tive que entender isso também. E entendo, hoje, com maturidade, da melhor maneira possível. Como eu disse, nada em vão. Eu acredito que tudo tem um propósito. E, talvez, algumas pessoas não entendam, mas lá na frente, quando a gente colocar, executar tudo o que a gente vem planejando e construindo dentro do esporte, as pessoas vão entender. quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentando a sua pergunta, Alíma, essa não é a decisão que foi tomada apenas pelo Rafa, tá? Essa é uma decisão que foi tomada junto com a comissão técnica e com o Lauro, médico, que comprovou ali uma mancha no seu pulmão. Então, diante disso, a saúde vem acima de qualquer outra coisa, tá? Então, a gente brigou muito pela vaga, a gente quer muito estar no Olímpia, mas hoje o Rafael está impossibilitado de treinar no seu 100%. Então, não tem como a gente chegar no Olímpia com o atleta a 60%, onde os outros atletas estão todos no seu 100%. Então, diante desse fato, a gente está aqui priorizando a saúde do Rafael. Tá bom? Obrigado. Rafael, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Sempre quis trabalhar na mesma empresa que você. Tem, pra mim, ter uma emoção especial porque a gente tem uma amizade. Eu conheço bastidores que muita gente não conhece, então esse ano foi muito difícil pra você. Você teve dificuldades pra voltar pro Brasil em época de Covid. Você, ficou dias, 30 dias, 60 dias sem treinar pra cuidar da sua esposa. Isso pra mim já demonstrou a maturidade de um homem. Você batalhou por tudo isso aqui no Brasil, virou a chavinha, se preparou, foi pra uma competição na Europa onde você, só a gente mesmo sabe o que você passou. Foi lá, conseguiu a classificação, voltou pro Brasil, feliz da vida com essa classificação e aí veio a notícia do Covid. Todo atleta, muitos atletas no seu lugar passariam por cima da saúde pra estar no palco daquele Olimpio e pra mim você demonstrou maturidade total quando você chegou pra mim e falou não vou porque eu tenho certeza que no ano que vem eu vou me classificar e vai ser com uma vitória. De onde você tira tanta motivação como você consegue virar essa chavinha de transformar o inferno num céu porque eu vi você vindo pra cuidar da sua esposa ela quase ia andar e você depois disso conseguir se preparar conseguir estar em cima do palco estar no palco do Olimpio estar com seu nome na lista do Olimpio ser um dos atletas mais importantes do nosso e do turismo de onde você tira tanta motivação. Cara, me deixei chorar aqui. Bom, Donário porra brigadão de coração pra você estar aqui você é um cara que acompanhou desde o início e hoje a gente tem a felicidade de trabalhar junto de fazer um trabalho incrível voltado ao esporte voltado ao bodybuild que é o que a gente acredita e o que a gente não vai fazer e cara é uma coisa que eu tenho desde sempre é que tudo tem um lado positivo sabe toda situação por pior que seja tem um lado positivo então eu tento sempre enxergar esse lado positivo das coisas porque quando acontece uma situação chata na nossa vida se a gente se apegar ainda mais ao lado negativo dessa situação a gente se afunda então eu gosto sempre de procurar o lado positivo e tem sempre tem sempre tem um lado positivo e como você disse a gente passa por coisas que as pessoas acabam não sabendo que a gente prefere deixar em off porque a gente sempre gosta de estar motivando as pessoas de estar trazendo positividade sempre fui sempre trouxe esse trabalho de trazer positividade para as pessoas esperança então eu prego isso e eu faço isso então independente da situação foi bem difícil 2020 tanto lá dos Estados Unidos com as competições sendo parceladas a gente lá dos Estados Unidos sem poder voltar para o Brasil e aí quando eu volto para o Brasil estava uma situação complicada com a Karen teve uma lesão a gente veio cuidando dessa lesão veio passando por coisas que só a gente mesmo sabe as nossas dificuldades mas que por trás de tudo isso eu via que eu tinha que ser forte eu via que eu enxergava que eu tinha que manter a minha esperança de que tudo ia dar certo que deu certo com as Estados Unidos hoje a Karen também a gente conseguiu a vaga para o Mister Olimpia e uma coisa que me deu muita força além de tudo isso além da minha maneira de pensar de tentar enxergar o lado positivo de tudo foi um dia que eu estava a Karen estava muito mal e a gente estava conversando ela estava um período ali do ápice da dor dela e a gente estava conversando e eu falei para ela que em 2020 já tinha dado que em 2020 para a competição já não era mais o meu objetivo e que eu ia voltar só em 2021 e eu lembro que ela segurou minha mão e com o pescoço indoendo com toda a situação ela olhou para mim e falou acredita acredita que 2020 não acabou 2020 vai trazer uma surpresa muito grande para você e aquilo ali me deu força para continuar fazendo minha preparação mesmo que não no 100% por fato de viajar por fato de mudança por fato de estar correndo para em prol da recuperação dela tudo isso ao mesmo tempo e aquelas palavras dela me fez pensar que realmente não tinha acabado e não tinha acabado sabe a gente voltou para cá começou o tratamento dela ela ficou está melhorando hoje está bem melhor mas na época ela estava melhorando e eu tenho a oportunidade de fazer a preparação para o Europa Pro a gente tinha acho que 7 semanas mais ou menos quando surgiu essa oportunidade eu não estava no meu melhor físico não estava em preparação e eu falei dá tempo porque eu acredito eu lembrei justamente do que ela falou para mim acredita que a gente iria ter uma surpresa muito grande para você e teve a gente teve uma surpresa muito grande que foi a classificação com o Mr. Olimpio então por isso que eu falo que prego isso e acredito muito que todas as situações por mais ruim que ela seja ela ter um lado positivo eu busco sempre enxergar esse lado positivo e trazer isso para a minha vida e para a minha das pessoas que estão ao meu redor Continuando com as perguntas Hugo alguém mais alguma pergunta por favor tranquilo tudo bem bom então acho que é uma notícia que é difícil para todos nós é difícil para nós brasileiros enquanto torcedores enquanto amantes do esporte para nós enquanto marca que incentivamos apostamos acreditamos no esporte mas a gente também tem que olhar o lado da saúde o Rafa é um atleta bastante jovem tem um futuro longo e promissor pela frente a gente sabe que um ano conturbado como esse a gente ainda conseguiu tirar leite de pedra a gente conseguiu excelentes vitórias excelentes excelentes glórias ao longo do ano mesmo diante de um ano tão difícil então o Rafa está de parabéns pelo trabalho todo que ele desempenhou em meio a tantas dificuldades a gente continua acreditando torcendo vibrando muito pelo esporte pelo Rafa e a gente sabe que isso aqui é só uma passagem que o trabalho vai ser continuado nós estamos empenhados para que em 2021 tenhamos um Mr. Olympia sim de um nível muito melhor do que será esse com certeza em meio a tanta conturbação que nós tivemos ao longo do ano por conta dessa pandemia então acreditamos todos num 2021 melhor a Integral Médica acredita no esporte e acredita num ano melhor para o esporte o ano que vem num ano melhor para o Rafa que vai estar 100% da sua saúde e vai estar 100% da sua cabeça para poder focar 100% na preparação e aí sim nós vamos ter uma vitória pela classificação nós vamos ter um Mr. Olympia de um nível muito melhor então eu quero aqui agradecer a todos que torcem pelo esporte que acompanham o trabalho do Rafa que acompanham o nosso trabalho também eu acho que agora não é hora da gente prestar atenção em hate acho que agora o mais importante é a saúde a gente está falando do melhor atleta brasileiro do atleta que tem maior potencial em representar o Brasil lá fora então o mais importante agora com a idade de 27 anos é pensar em toda a carreira que ele tem pela frente então a gente tem que começar pensando na saúde a decisão não é do Rafa a decisão é médica é uma decisão que acima de qualquer coisa ela é a mais importante que é a saúde dele então independente do que tenha além disso a gente esquece tudo para pensar na saúde do Rafa o nosso dono da empresa o nosso presidente o Dr. Bragança é médico se preocupa muito com a saúde dos nossos atletas se preocupa sempre com a saúde da população por isso fundou a Integral Médica uma empresa que tem em seus pilares a saúde a performance e o bem estar e dentro desse pilar saúde é importante que a gente dê atenção para esse momento a carreira do Rafa para o que ele mais está precisando que é cuidar da sua saúde está tudo bem o Rafa vai fazer uma cirurgia de 27 que é uma coisa simples é uma situação corriqueira que muitos já enfrentaram vai passar por isso com facilidade com certeza e quanto mais distante nós estivermos da preparação do Mr. Olimpia 2021 melhor é para o Rafa se recuperar então a gente sabe e a gente tem total certeza de que isso é só mais um degrau que nós vamos passar para que o Rafa se prepare melhor e para que a gente chegue mais bem preparado e todos vocês torcendo firme e forte como sempre fizeram pelo Rafael Brandão ok? Robson quer terminar com alguma palavra por favor? pessoal mais uma vez quero muito agradecer a presença de todos aqui nesse momento que é um momento que a gente não aguardava a gente já estava tudo programado para a gente viajar em dezembro e fazer produzir conteúdo lá para vocês infelizmente não vai ser esse ano com o Rafa mas vai ser com a Isa que já está lá em preparação então o projeto continua Rafa eu quero deixar aqui para você falar que tanto o Robson como a Integral Médica vai estar sempre apoiando as suas decisões e sempre as suas decisões são as mais inteligentes é por isso que você está onde está então assim se não vai ser 2020 de um ano que foi tão conturbado você conseguiu sua vaga então agora você vai cuidar da sua saúde vai fazer sua cirurgia na próxima semana assim que você recuperar a gente começa o nosso novo projeto Arma de 2021 e que seja ali se não for ali vai ser em outro campeonato mas em 2021 o nosso projeto continua com todo o time da Arques Integral Médica lá em Las Vegas para comemorar a sua primeira subida no Pau Torino obrigado muito bom muito bom bom pessoal só para finalizar aqui muito obrigado a todos vocês aqui novamente todo mundo que está na live assistindo obrigado também a empresa da Arques Integral Médica que hoje está sendo representada aqui pelo Cardão pelo Robson realmente me dando todo o suporte todo o apoio apoiando a decisão ajudando inclusive nessa decisão com a comissão técnica algo que realmente quero dar os parabéns aqui pela empresa porque é algo novo para o esporte uma empresa do nosso Armonter uma comissão técnica para os atletas de fisiculturismo todo o suporte psicólogo que o Robson já falou médico fisioterapeuta enfim tudo que um atleta precisa a nossa equipe tem então muito obrigado de coração por esse suporte e é isso galera 2021 esse projeto vai continuar vocês sabem que desde sempre desde que eu entrei no esporte eu vivo para isso isso é o que eu amo fazer e eu sou destinado eu acredito que isso é o que eu nasci para fazer eu me encontrei na vida então se não for em 2020 2021 a gente vai estar lá no Estreiro Olímpico se Deus quiser com 100% de saúde trazendo para vocês toda essa alegria de torcer um atleta brasileiro na categoria Open então queria agradecer de coração todo o suporte de vocês sei que vocês também vão estar comigo nesse momento e que é o que eu falei às vezes a gente tem que dar um passo para trás para depois consequentemente dar dois passos para frente então muito obrigado de coração e até logo Clare-Rapha Obrigada.